uma programação ao vivo pra você canal da verdade diz a palavra de deus conhecereis a verdade que a verdade vos libertará eu quero agradecer a deus pela vida de vocês meus amados esse é o canal que eu abri agora o canal da verdade da palavra de deus a palavra de salvação e quero falar um pouquinho dessa mensagem para cada coração cada amigos a cada pessoa carente e eu profetizo para vocês uma bênção nessa manhã neste momento na concentração pelo poder do espírito santo pelo poder de jesus eu quero abençoar vocês ouvinte da palavra a bíblia diz existiu um homem chamado zaqueu o publicano zaqueu ele era muito rico mas ele precisava de jesus zaqueu ele fez um projeto de conhecer jesus e fez um projeto de deixar sua metade da riqueza para os pobres a bíblia diz que zaqueu para poder conhecer jesus ele teve de passar por grande prova a encontrar com o senhor ea bíblia diz que jesus ia passando em jericó com multidões zaqueu viu uma figueira brava subiu até a figueira cheia de espinhos para ver jesus quando de repente ele subiu aquela figueira brava ele se machucou talvez se arranhou por causa dos espinhos mas jesus conhecia o coração dele jesus sabeu o nome dele quando jesus olhou pra cima disse zaqueu desde depressa porque hoje lhe convém pode usar na sua casa eu quero dizer nesta manhã que jesus conhece você ele sabe o teu nome ele sabe dos projetos zaqueu tinha dois de um projeto para fazer para deus e da metade da sua riqueza aos pobres e aí a bíblia diz que ele também pediu perdão do senhor talvez tenha enganado muita gente mas ele ia multiplicar quatro vezes mais e jesus se agradou o que ele falou então zaqueu hoje entrou salvação nesta casa tu és filho de abraão porque o filho do homem veio para libertar os presos libertar os perdidos o filho do homem veio para libertar nós você que está está na situação difícil eu profetizo para você essa salvação porque zaqueu buscou a salvação e encontrou jesus jesus avisou ele na casa dele apesar que muitos moradores muitas pessoas muitas pessoas ficaram com raiva porque jesus recebeu um hóspede recebeu um pecador na sua casa mas jesus veio para salvar e libertar e nessa manhã profetizo para você procura uma igreja procura jesus ele é teu amigo talvez muitos deixam você de lado talvez teu marido seus filhos sua família e seus amigos na hora das suas aflições como zaqueu subiu aquela figueira brava cheia de espinhos mas jesus viu o seu esforço foi até o encontro dele e pediu que ele descer da figueira que ia posando sua casa que é o coração e nesta manhã eu deixo essa mensagem e depois quero trazer outra palavra para todos aqueles que estão carentes de uma mensagem pastor paulo farias nesse dia pra vocês e aí e aí e aí e aí